Estamos de volta com o programa da Comunidade. Não se esqueça de ligar para participar com a gente. 3307-3951, 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com custo-benefício de apenas 0,25 centavos. É isso mesmo, com apenas 0,25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 12 horas e 8 minutinhos, pode variar e pode repetir. Tem o kit Sazon show de bola esperando por você. Você que faz aquele almoço caprichado, delícia, usando os temperos Sazon, mande a sua foto com aquele prato predileto que você usou do tempero para o telefone 993-29-6085. Todas as semanas a gente vai sortear a foto. A gente vai escolher a foto mais criativa, a foto mais legal e vai levar para casa um super kit. E na semana que vem tem resultado de promoção do mês. Olha só, minha gente, tem um super jogo de panelas novinho em folha para você que participou durante todo o mês de maio. E ainda um super mixer para você fazer aquela mistura legal, um papezinho, um suco assim rapidamente e também usar o tempero Sazon. Então essa aí para você que está acompanhando aí a ganhadora da semana, essa aqui já é a ganhadora do mês, é Ivan? Olha só, minha gente, toda sexta-feira a gente tem resultado de promoção, a gente vai publicar para você o resultado da promoção da sexta-feira na próxima semana. E a ganhadora do mês de maio que vai levar para casa a panela e vai levar para casa também o mixer é a Laide Tatiane. Grande vitória. Olha a foto, show de bola. E descreveu com a salada ali, olha só que legal, usou o verde para o frango. Acho que aquilo ali é um frango, hein? E fez Sazon com uma saladinha show de bola. Então, Laide Tatiane, presta atenção, vem segunda-feira aqui pegar teu prêmio e tirar foto com a gente e tal e participar do programa na segunda-feira, hein? Um grande beijo, parabéns. E a promoção dos kits da semana continua. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Muito bem, vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade na tela. Imagens de uma apreensão de carvão feita pelo Batalhão Ambiental na sexta-feira. Olha só o tamanho desse depósito ilegal de carvão que foi localizado pela equipe do Batalhão Ambiental no Nova Vitória. O proprietário, o seu Ivanildo Pinheiro de Souza, de 35 anos, foi preso no local e conduzido à delegacia de meio ambiente. É interessante dizer ainda que no depósito havia pelo menos quase, na verdade, quase 2 mil sacos de carvão de 2 kg e 74 sacas de 15 kg, totalizando aproximadamente 5 toneladas de carvão ilegal. Isso aqui, além de ser um crime ambiental, é um perigo para a vizinhança. É uma questão séria mesmo, essa grande quantidade de carvão, carvão ilegal, sem documento de origem, sem licença, para fazer esse tipo de extração vegetal, que vai parar, às vezes, na sua churrasqueira, mas que deixa um rastro enorme de crime ambiental, de destruição da floresta. Mas, desta vez, o Batalhão Ambiental chegou e fez mais uma grande apreensão. Um outro aspecto do carvão, que é interessante a gente falar aqui, é que ele fomenta, o carvão ilegal fomenta a miséria no campo. Sabe o que é isso? A miséria no campo? É aquele pequeno produtor que, às vezes, não tem acesso ao crédito e que o único recurso que ele tem é fazer carvão. Tem um trabalho terrível, um trabalho degradante, insalubre, para vender, às vezes, uma saca de 15 kg por 5, 6 reais. Não tira lucro nenhum, muito pelo contrário. É algo que, além de ser prejudicial à floresta, prejudica esses pequenos trabalhadores, esses pequenos trabalhadores rurais, que sofrem e sofrem bastante, infelizmente. Tá aí. Trabalho do Batalhão Ambiental, que a gente acompanha na tela do Agora, tem mais destaque de polícia. Nós vamos mostrar, neste momento, a prisão do Alessandro Pereira da Silva, que é conhecido por envolvimento, exatamente, envolvimento no homicídio de Francisca Lorena da Silva Sobreira, que, na época, tinha apenas 13 anos. Detalhe que a gente acompanha na tela do Agora. Coloca aí o Diego Cativo com outras informações. Olá, Diego. Pois é, Márcia, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou, na manhã de hoje, Alessandro Pereira, de 26 anos, suspeito pelo homicídio de Francisca Sobreira, de 18 anos, no ano passado. Segundo a polícia, Alessandro e o homem, identificado por Elias Mendonça, mataram a vítima com chutes e pontapés por conta de uma dívida de 60 reais. A polícia procura Elias Mendonça. Qualquer informação é só ligar para o número 181. Diego Cativo para o Agora. Obrigado, Diego. E as informações aí que trazem as equipes de reportagem do Agora, o programa da sua comunidade, você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Tem foto do pessoal aí, Ingrid? Coloca na tela aí pra gente as fotos de quem liga, participa e envia, claro, de onde estiver aquela foto carinhosa assistindo ao programa da comunidade, principalmente aproveitando a atração musical. Coloca na tela aí pra mim, Ingrid. Coloca na tela aí os telespectadores do Agora e as salas mais bonitas da cidade de Manaus. Olha aí todo mundo no detalhe, mandando a fotografia, acompanhando a gente onde quer que esteja. tenha aquele carinho, né, aquele cuidado de fazer a fotografia e enviar pra gente, dizendo que faz questão de acompanhar diariamente o programa. Agora tem foto de lado, tem foto de banda, tem foto em pé, tem foto de todo jeito. O pessoal acompanhando agora e acompanhando também, é claro, a nossa atração musical de hoje. Vai passando aí, Ingrid, vai passando aí. E isso, daqui a pouco a gente mostra mais quando a banda estiver aqui tocando com a gente mais uma vez, Chiado da Chinela, DJ Evandro Júnior tinha mais foto. Tá aí! Tá aí a foto do pessoal acompanhando Chiado da Chinela. Eita que é muita gente, viu? Além da tradicional selfie como essa aí, né? Além daquela tradicional selfie, é claro, tem aquela foto posada, pessoal que quer se ver na tela da TV. E aqui você tem espaço pra isso. Pode mandar que a gente tem muito prazer em exibir aqui, mostrar um pouquinho dessas salas, dessas famílias que estão ali assistindo a gente quase que diariamente. Ah, olha aí, o pessoal que é fã do Chiado da Chinela e do DJ Evandro Júnior mandando foto bacana também. Legal, hein? Legal. Participação da comunidade diretamente com a gente aí, acompanhando todos os dias o programa da comunidade. É sempre um prazer. Obrigado pela sua audiência. Marcia Lasma, tem mais novidades no programa de hoje. Conta aí. Tem futebol, Amaral. Adoro futebol. E é claro que a gente tem que manter o pessoal atualizado aí dos torneios e das partidas que vão acontecer no fim de semana. Olha só, vai acontecer no dia 31 de maio, no domingo, o primeiro torneio de futebol da União Alvinegra do Norte. A gente está aqui recebendo o Maninho, o Michel e o Celso. Michel vai falar sobre a organização da torcida. Bom dia pra todo mundo. Aliás, boa tarde, né minha gente? Boa tarde pra todo mundo. Como é que vai ser o torneio? Bom, boa tarde. São seis torcidas do Botafogo aqui em Manaus, né? A Bota Chop, Botafogãs Apaixonados, Fogão Manaus, Fúria Jovem do Botafogo, Loucos pelo Botafogo e Atamba Fogo. Os organizadores de cada torcida, né? Nos reunimos e vamos realizar agora neste domingo lá no Campo do Japo, a partir das 13 horas, né? Esse grande torneio aí e quero convidar todos os botafogãs de todo Manaus e simpatizantes também aí do Botafogo, né? Pra prestigiar o nosso evento. É o primeiro evento dessa modalidade que está sendo feita aqui. E vai ter uma premiação, né? De 500 reais e vocês vão disputar a taça Nineberg Guerra, é isso? Isso, a premiação aí pro primeiro colocado, mais duas premiações pro segundo e terceiro. Essa taça, a gente decidiu colocar esse nome aí Nineberg Guerra, é uma homenagem ao único amazonense que jogou no time do Botafogo. Nineberg Guerra. Os pais deles foram comunicados e estão muito felizes com essa homenagem que a União Vinegra do Norte tá prestigiando aí pro atleta que jogou no Botafogo. E ainda vai ter também o Campeonato Máster 2015, que é organizado pelo Maninho. Como é que vai ser o Campeonato, Maninho? Ó, o Campeonato começou, graças a Deus. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, boa tarde. O Campeonato já começou, já faz, a gente já estamos na sexta rodada. São 12 equipes, né? São 12 equipes, é onde o nível, nossa, muito, muito alto mesmo. E hoje tem jogo, né? Às 20 horas, hoje tem um clássico galáctico e Central Parque, São Raimundo e Santo Antônio, né? E sábado também, os jogos normalmente. Sexta e sábado os jogos acontecem, né? Exatamente. Na sexta os jogos começam às 20 horas e às 21, e domingo começa às 13 até às 17. E a gente também está com o Celso Mota aqui, que é presidente do Sindicato de Futebol, né? E árbitro também, né, Celso? Como é que é que vai ser aí a organização dessas, das partidas do Campeonato? Primeiramente, boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Boa tarde, os amigos que estão espectadores do programa agora, né? Da TV em Tempo. A gente agradece pelo espaço. Nada melhor do que falar de futebol ao bom som de uma banda do Chate da Chinela, né? Que está fazendo uma sexta-feira. Eles só vieram porque vocês viram da entrevista aqui ontem. Exatamente. Nada melhor do que falar de futebol e falar o bom som dessa banda de Chate da Chinela, que para mim nós consideramos uma das melhores bandas da cidade de Manaus. E a gente vai agradecer também a todas as torcidas do Botafogo, que nos convidou para fazer parte dessa grande festa, desse grande evento, que vai unir a uma disputa, uma disputa salutar, uma disputa realmente que vai acontecer só dentro de campo, porque essa torcida do Botafogo é uma torcida muito bem querida, que o Novo Paqui Bancada é uma torcida apaixonante. E a gente está desde já agradecendo esse convite que foi feito, tanto pela equipe da torcida do Botafogo, também pela juventude atleta paroquial, que é o JAP, através do presidente Gleice Cavalcanti, que é o Manil. E agradecer mais uma vez pela oportunidade que vocês aqui da TV em Tempo nos dá para esse futebol amador, que precisa muito realmente para poder suerguir os campeonatos de comunidade. E o sindicato está aí com essa parceria, não só para os campeonatos de bairro, mas também os campeonatos de empresa, as pessoas que vêm interessadas em querer contratar a nossa entidade para fazer as suas programações nos jogos de campeonato comunitário e também nos campeonatos de empresas, é só ligar para o 9196-8000 e o 98255-8000. Então, desde já, Marcia, a gente quer agradecer a você, ao Amaral e toda a equipe do programa agora, que realmente tem uma audiência muito boa nesse horário de 15 para as 11, que leva ao ar a cidade de Manaus, né? E abre a gente em alguns municípios do estado do Amazonas. Obrigada, Celso. É muito importante esse campeonato das torcidas, principalmente para ensinar como é que se torce em violência, em agressão, não é isso, Michel? Porque é importante que a gente hoje traga o futebol, trazendo toda essa beleza e esporte do futebol, e principalmente como é que se torce com alegria, com felicidade, sem violência, né, Michel? Com certeza. Chama todo mundo. Vai lá, chama. Bom, vamos lá, Botafogenses, de toda a região aí, de Manaus, região metropolitana, participar desse grande evento aí, o primeiro torneio de futebol entre as torcidas organizadas do Botafogo, aqui da nossa capital. Muito obrigado. Vai ser muita paz lá. Obrigada, Michel. Pode chamar também rapidinho, Mani, pessoal do campeonato, para todo mundo assistir, viu? Só agradecer mais ou menos ao Amaral, à Márcia, pela oportunidade que sempre, pelo Ivan, e sempre para esse apoio com a gente. Obrigada. Amaral, é contigo. Bacana, a gente agradece também. Obrigado pela audiência todos os dias, que seja um exemplo e um sucesso esse evento, que reúne o melhor do futebol da nossa cidade. 12h19, quero dizer para você, que está nos assistindo aí em casa, principalmente no Francisca Mendes 2, hoje nossa equipe de comunidade esteve lá apurando as denúncias dos moradores, nós vamos exibir essa reportagem na segunda-feira, exatamente por conta do tempo, também por uma situação extraordinária que o nosso repórter teve que acompanhar naquele tiroteio que nós mostramos agora há pouco. 12h20, com as imagens dos nossos telespectadores, os bastidores, as salas das casas, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta trazendo para você atração musical para encerrar o programa em ritmo de chiado da chinela. Até já! Legenda Adriana Zanotto